O RS na Paz realizou a formatura de três turmas de cursos profissionalizantes nesta terça-feira. São 200 pessoas qualificadas nos programas Aluno Cidadão CE, Mil Mulheres e Pronatec. Todos são moradores dos territórios de paz de Porto Alegre. O Pronatec, na verdade, se transformou hoje em um grande processo de formação, uma porta de saída para os programas sociais, porque as pessoas são levadas, por exemplo, do Bolsa Família ou do RS mais igual, conjugados, para adquirir uma profissão, para se qualificar profissionalmente. E daí elas têm acesso ao mercado de trabalho. Então é um exemplo de que o RS mais igual e o Bolsa Família não são um bloqueio, eles são um meio através do qual a pessoa se liberta da falta de oportunidades. Nós temos oficiais, delegados de polícia, servidores, agentes, brigadianos, soldados, que atuam também com uma visão comunitária. E todas essas pessoas são, digamos, pontas de lança, nossa, para detectar em uma determinada família, em um determinado lugar. Bom, aqui tem jovens que ou estão estudando e estão à tarde sem ocupação, não que nós vamos ocupá-los com trabalho, mas ocupá-los com coisas, por exemplo, aprendizado de música, esportes, ou jovens que não estejam no ensino formal, a esse também nós vamos arregimentando para colocá-los nesses programas, o Pronatec, os programas de formação. As formações abrangem diversas áreas, como construção civil, gastronomia e secretariado. Eu comecei a interagir com chefes de cozinha internacional de outros países, e aí começou a nascer, inclusive, uma ideia para a Copa do Mundo agora, para a chegada do pessoal, né? Então, eu sinto que já estou fazendo parte desse grupo. Ao mesmo tempo, é mais alguma coisa que eu agrego, mais uma formação profissional agregada há tantos anos. Na capital, há quatro territórios de paz, Restinga, Santa Tereza, Lomba do Pinheiro e Rubem Berta. Restinga, Lomba do Pinheiro e Rubem Berta.